E ae, Guim Funk Insane, é o ódio de São Paulo, tá? Cabelinho disfarçado, nos trajes enjoado, ouvindo um samba no Jaguar blindando A novinha acenando pro carro, querendo a carona em trocado Seu quarto acionei multimídia pesado, pedi pra ela aumentar o som Ela chamou, não manda atrevida, deu uma risadinha e me chamou de vida Sabe quando o nosso santo se tromba, nóis bebe, nóis fuma maconha E na pegada animal ela encanta, nóis dois game up na cama Sei que essa mina é demais Mas é pulsada na minha grana Mas é pulsada na minha grana Mas é pulsada na minha grana Mas é pulsada, tá ligado DJW, bagulho doido Cabelinho disfarçado, nos trajes enjoado, ouvindo um samba no Jaguar blindando A novinha acenando pro carro, querendo a carona em trocado Seu quarto acionei multimídia pesado, pedi pra ela aumentar o som Ela chamou, não manda atrevida, deu uma risadinha e me chamou de vida Sabe quando o nosso santo se tromba, nóis bebe, nóis fuma maconha E na pegada animal ela encanta, nóis dois game up na cama Sei que essa mina é demais Mas é pulsada na minha grana Mas é pulsada na minha grana Mas é pulsada na minha grana Mas é pulsada, tá ligado DJW, bagulho doido E que faqueçanei, ó, mais um malé Mais um malé Mais um malé Mais um malé